Se pede investigação sobre possível perseguição do Ministério Público ao ministro Gilmar Mendes. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, pediu providências à Procuradoria-Geral da República e ao Conselho Nacional do Ministério Público. E ele disse, eu vou depois com mais calma ver, eu li muito rapidamente, que há um outro ministro que estaria sendo chantageado. Expressão dele, não minha. Eu nunca vi um ministro de uma corte superior chantageado. Se ele conhece, ele tem de denunciar. E o ministro chantageado vinha a público e dizia que está sendo chantageado. Então, isso disse a revista Época. Eu, durante o jornal, vou checar bem isso e tal. Agora, isso é um absurdo, né? Ele tem de dizer quem está sendo chantageado. Agora, a Receita Federal, passar um pente fino nas declarações, quantos de nós já não teve problemas, né? Teve de refazer declaração. Isso daí é uma bobagem. É que o Gilmar Mendes, ele se julga acima dos simples mortais. E ele é um cidadão brasileiro como o cocão de nós. Agora, tão corajoso e tal. Dá o nome. Ele disse que conhece o chantageista também. Então, tem que denunciar um bandido.